Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O inverno está aí, e o frio não se intimidou. E nesta estação do ano, muitas pessoas passam frio por não ter uma roupa quentinha para vestir. Que tal doar aquele agasalho que você não usa há muito tempo? Dê uma olhada com carinho no seu guarda-roupa e selecione um blusão, calça, touca ou luva e faça uma doação. Participe da campanha do Agasalho 2018. Entregue a sua doação na Lagoa TV ou na Secretaria da Assita no Centro de Tapes. Vamos juntos fazer o inverno com mais amor. Música Música